Olha essa super promoção que a Estilo Boys preparou para vocês, um mouse gamer, é isso mesmo galera, um mouse gamer 3D de LED galera, um mouse muito bom para games né, para jogos aí, você que está querendo um mouse bom e barato é só vir no site Estilo Boys, o link vai estar na descrição e vocês vão estar ganhando 10% de desconto e o frete é grátis, vale a pena, o mouse é bom, empresa 100% confiável, pode ir lá e comprar o seu. Fala pessoal do Baraka Games, beleza com vocês? Aqui quem fala é o Drought e hoje galera, vamos para aquelas notícias que não são tão legais, é isso mesmo, aquela notícia que ninguém queria ouvir né, sobre o processo aí legal da Blue Holy e a Tessente né, a Blue Holy e a Tessente através do PUBG Corporation galera, estão silenciosamente processando clones como Holes of Survival e Knives Out. Em outras palavras, a NetEase está processando, sendo processada né, por pegar a inspiração de criar os jogos mais populares do momento, que a galera já sabe qual que é, que é o Knives Out e o Holes of Survival. A PUBG Corporation havia sugerido anteriormente já que isso poderia ocorrer certo, porém não tinha feito até nada, no momento todo mundo estava focado ali no Fortnite né, o Fortnite estava até aqui com o Fort Crab, mas agora a empresa se concentrou nos dois clones de PUBG lançado pela NetEase para os dispositivos móveis, o Knives Out e o Holes of Survival. Um processo foi aberto na corte distrital dos Estados Unidos, distrito norte da Califórnia tá galera, tá aberto mesmo, pelas reclamações de violação de direitos autorais, violação de marca e concorrência desleal. Porém galera, a notícia né, que saiu ontem, vou estar explicando para vocês entenderem como funciona. O que exatamente a PUBG Corporate tá questionando no processo contra o Holes of Survival e Knives Out, mas não é o PUBG, a galera pensa, ah mas o PUBG não é uma cópia do Arma 3 e H111? Vou esclarecer isso para vocês. Antes de qualquer coisa, vale lembrar que o processo não é sobre o PUBG Mobile versus o Knives Out ou o Holes of Survival, mas sim sobre o PUBG original de PC contra os dois de celular, entendeu galera? O que a PUBG está questionando? A PUBG quer indenização por danos, por segundo ela, que a NetEasy se aproveitou do sucesso de PUBG, do PC, e não o de Mobile, para promover os seus games. O valor da indenização é irrisório galera, perto do que a NetEasy já lucrou os seus jogos né, Knives Out e Holes of Survival, que foi muito mais. O que está sendo questionado não é o fato do jogo ter o modo Battle Royale, mas sim diversos elementos que o game tem parecido entre si, desde prédios, estruturas, armas, equipamentos, modos de personagem, serem apresentados, como eles caminham e até como golpear com a frigideira. É todas essas cópias parecidas que vocês vão estar vendo na imagem aí, o Knives de um lado e o Battleground, o Knives Out e depois vão mostrar o Battleground. Lembrando que é de PC, beleza? Vai estar passando aí na tela para vocês. Por isso que a galera fala, o que está sendo questionado não é o fato de haver o modo Battle Royale, mas sim diversos elementos que o jogo tem parecido com PUBG, de PC, lembrando novamente. Então está aí. O que encontra galera, é que o processo está aberto, está completo, já foi, e eles estão pedindo uma indenização. É irrisório, tá? Eu vou estar explicando para você. E agora, o que acontece com o meu Knives Out e Holes of Survival? Você deve estar pensando. Quase certo que nada vai mudar galera, o valor pedido pelo PUBG Corporate é até baixo. São 150 mil dólares, é isso mesmo galera, eles estão pedindo uma indenização de 150 mil dólares. Coisa de 495 mil reais convertidos na nossa moeda. Isso é truco velho, isso é truco perto do que a NetEasy já lucrou com os dois jogos. Para vocês terem apenas uma ideia, quanto o Knives Out rendeu para a NetEasy, O que o Knives Out já rendeu foi 24 milhões de dólares, em torno de 79 milhões de reais. É isso mesmo galera, é muito dinheiro. E pelo valor da multa, não vai dar em nada, né? Eles podem, vai provavelmente ter um acordo e eles pagam. Porque o modo em si não é o Barrel Royale, e sim algumas coisas. As estruturas, as armas, o modo de visualização de personagem, ou golpear com a frigideira e essas coisas. 79 milhões de reais, né? 24 milhões de dólares, que dá 79 milhões de reais, apenas em fevereiro de 2018. Além disso, um caso parecido já aconteceu, e todos já conhecem. Como no caso, Mobile Legends vs League of Legends. Mobile Legends, né? Do celular, que copiou aí muitas coisas do League of Legends, do LoL, do computador. Lembrando que a briga é do computador, para o celular. E isso existe sim, porque é o original. Então, a briga do PUBG também é PUBG do PC, contra o Knives Out, ou Rules of Survival, do celular. Do League of Legends, né? Contra o Mobile Legends, um game mobile para o celular, inspirado no jogo de sucesso do PC. Continua aí, firme e forte. Não foi divulgado, mas o que tudo indica é que as empresas fecharam um acordo. Aconteça a mesma coisa, né? Nesse caso, com a PUBG Corporation vs a NetEasy. E nada aconteça, entendeu? Mobile Legends, é só vocês entrarem na Play Store e ver, ele está no ar e está ok. Já aconteceu o processo, pode ser que eles tenham, aí, como é que fala? Entrado num acordo, ter pagado uma multa e está ok. Sair do ar, eu acho bem complicado mesmo, é a última instância, vamos dizer assim. Não é fácil. E por ter coisas parecidas, eles podem até mudar, tirar ou pagar o valor da multa. Entendeu, galera? Então, é isso. Uma notícia aí, não tão boa, mas também não tão ruim. Que provavelmente, né? E não vou dar certeza não, não vai sair para vocês. Mas, provavelmente, não sairá o jogo. Nem Knives Out, nem Rules of Survival. E o FortiCraft, galera, o FortiCraft, sim. Pode ser que aconteça a mesma coisa. O Fortnite, por ser a cópia, né? Bem parecido, o modo... Não o modo em si de jogar, mas as coisas que parecem, as construções. Se não tiver isso, com a parecida muito parecida, muito copiada, que você vê que está copiado, do PC, não tem problema, galera. Vamos esperar. O processo está realmente aberto no distrito lá dos Estados Unidos, beleza? Norte. E vamos esperar para que tudo corra bem. Ou vai ter um acordo, ou eles têm que pagar essa multa. E pagando a multa, é lógico, né? Que eles renderem esse valor só com o Knives Out, eles podem pagar essa multa, mas eles vão recorrer. E pagando essa multa, vai estar tudo normal, tudo ok, né? Eu espero que esteja tudo certo. E vocês? O que vocês acharam? Comenta aí embaixo o que você achou, o que você acha dos jogos. Deixa seu like, se inscreva aqui no canal para mais notícias, mais novidades, gameplays e livestream todos os dias. Tamo junto, um forte abraço. Fui. Tchau, tchau, tchau.